Olá, meus amiguinhos! Conversemos acerca de debênture. Debênture, nosso último valor mobiliário. Imagine que a nossa SA precisa de um empréstimo. Precisa de um empréstimo de 10 milhões de reais. O que ela faz? Vai no banco? Vai pagar taxa alta. Não seria melhor ela pedir o empréstimo, mas ela dando as cartas, ela dizendo as regras desse empréstimo, teria como? Porque normalmente, quem concede o empréstimo é que dita as regras do empréstimo. O tomador só aceita ou não. Pois é, existe um empréstimo ao contrário. Se chama debênture. É um título representativo de crédito. Nossa companhia, Marco Motors S.A., pretende um empréstimo de 10 milhões de reais. O que ela faz, então? Ela não quer ou não é conveniente emitir ações? Simples. Ela vai emitir mil debêntures, mil debêntures de 10 mil reais. Mil debêntures de 10 mil reais. E vai vender no mercado dizendo, olha, prometo pagar inflação mais 1% ao mês. Quem quer? Pegou? Vende no mercado dizendo, olha, estou vendendo esses títulos, vou te pagar 1% ao mês mais a inflação. Quem quer? Então, na verdade, eu estou fazendo o empréstimo e quem está me emprestando é o público. E eu vou pagar esse empréstimo segundo as minhas regras estabelecidas. É assim. Bom, para que haja debênture, precisa autorização da Assembleia Geral da S.A. Assembleia Geral. Só ela autoriza. É feita uma escritura pública de debênture e tem que ser escolhido um agente fiduciário da debênture. É uma empresa especializada, pode ser um banco, pode ser uma corretora que vai gerir essas debêntures. Essa debênture pode ser qualquer prazo. A lei não fala em prazo máximo. O que fala é que depois de extintas debêntures tem que ficar guardada a documentação por 5 anos. Mas não diz o prazo máximo. Pode ser 5, 10, 15, 20 anos. Pode ser o prazo que quiser. Normalmente, as que são vendidas no mercado são de até 10 anos. Ela pode ter pagamento em forma de juros, remuneração de juros. Pode ser conversível em ações. Sim, debênture e conversível. Pode também ter pagamento com qualquer outro bem. Tudo isso tem que estar disposto na escritura pública de forma que aquele que compra chamado debenturista saiba exatamente o que ele deva esperar de retorno. Digo deva, porque no caso, ela pode ter juros pré-fixado, pós-fixado, híbrido. Então, no começo, já sabe quanto vai receber. vai na sorte, vai receber no fim, de pós-fixado, ou pode receber periodicamente. Isso nós chamamos cupons. Cupons. Antigamente era físico mesmo. Tinha os cupõezinhos lá pra ir retirando. Não tem mais. É tudo eletrônico. Aliás, debênture. Antigamente tinha certificado de debênture. Tá aí, olha. Tá vendo isso aí? Certificado de debênture. Tinha até os cupõezinhos. Tem uns cupõezinhos, ó. Hoje, hoje é tudo eletrônico, tá? Hoje é tudo eletrônico. Inclusive, era o agente fiduciário que emitia os certificados. Existe algo chamado comunhão da debênture, ou princípio da comunhão da debênture. Os debênturistas são tratados como uma pessoa. Eles se manifestam atrás de uma assembleia de debênturistas. Quem vai fazer a cobrança da empresa em caso de atraso, quem vai executar a garantia, é o agente fiduciário. Não é o debênture individualmente. Não. Sempre em conjunto. Tratemos sobre as espécies de garantia da debênture. Nós temos debênture com garantia real, garantia flutuante, sem garantia e subordinada. De novo, então, nós temos as debêntures com garantia real, garantia flutuante, sem garantia e subordinada. com garantia real, com garantia real, são bens móveis ou imóveis que ficam vinculados ao pagamento. Normalmente é imóvel. Garantia flutuante tem garantia, mas essa garantia, ela pode ser fungível, ela pode ser trocada, subrogada, ao longo da vigência da debênture. pode, inclusive, ser garantia fidejussória, quer dizer, terceiros, com aval, confiança. Então, a isso nós chamamos de garantia flutuante. Sem garantia, é autoexplicativo. Se der pau, esse credor da debênture de vida, credor quirografário, recebe lá embaixo, sem garantia. Mas tem uma ainda, pior, é a subordinada, subordinada, que só é paga depois do último quirografário receber. E aí vem aquela pergunta do mal. Quem é o maluco que vai comprar debênture sem garantia? Ou debênture com, ou debênture subordinada? Bem, eu compraria, porque, como tudo no mercado financeiro, como tudo no mercado financeiro, menor risco, menor retorno. Qual é a melhor, mais segura debênture que existe? Com garantia real? Logo, o retorno dela é pouquinho. Qual é a mais perigosa? Subordinada. Adivinha? Retorno dela. Proporcional ao risco. Retorno dela é maior. Então, quem compra debênture já é porque está com o dinheiro sobrando mesmo, né? Vamos aceitar essa verdade. Então, já que está com o dinheiro sobrando, arrisca logo contra debênture subordinada. É assim que a coisa funciona no mercado financeiro. E existe ainda, criação moderna, inclusive, uma tal de debênture incentivada, incentivada. Se for de interesse público a atuação daquela SA, de repente ela está vinculada em algum contrato de PPP, parceria público-privada, vencedora de alguma licitação, então é possível que seja emitido uma debênture incentivada. O que significa isso? Incentivo fiscal. Vai pagar uma alíquota menor de tributação nesse retorno, nesse rendimento, nesses juros. Esse tipo de debênture, que gera um retorno maior para atividades e interesses estratégicos do Estado são chamadas debêntures incentivadas. Últimas informações sobre debênture. A qualquer momento, a companhia pode comprar suas próprias debêntures. Assim, pague tudo o que prometeu. A lei permite que uma SA brasileira emita debêntures no exterior. É plenamente possível. Toda essa emissão é fiscalizada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E sim, excepcionalmente, pode haver troca de garantia. Até na debênture com garantia real. Mas para isso, tem que ter anuência dos debênturistas. Bom, então essa debênture ao mesmo tempo que é um meio de investimento para o debênturista, é um meio de captação de crédito para a empresa. Existe uma debênture chamada debênture de curto prazo que tem o nome de nota de crédito comercial. Nota de crédito comercial. É porque debênture tem prazo longo. Mas existe uma debênture de até um ano. Até um ano. Assim, é de curto prazo ou curtíssimo prazo. Pode ser debênture de um mês, dois meses, 30 dias, uma semana, 15 dias. Isso existe. Isso é chamado nota de crédito comercial. Debênture de curtíssimo prazo. Antigamente, era chamada commercial paper. Commercial paper. Mas, com a lei nova, agora é nota de crédito comercial. Essa nota de crédito, inclusive, ela pode ser emitida por limitada. Temos um vídeo aqui, ilimitada, falando sobre nota de crédito comercial. Tá aí? Tá aí a capa? Tá aí a tanda? Pode ser emitida por sociedade cooperativa, que ainda não falamos sobre. E por S.A. Então, por isso que alguns autores dizem que são cinco valores imobiliários. Ações, bônus de subscrição, parte beneficiária, debêntures e nota de crédito comercial. Bom, eu tô naquela linha de empresarialista que diz, até porque tô seguindo a lei estrita, que a nota de crédito comercial nada mais é do que uma debênture. Apenas uma debênture de curto prazo. Bom, terminamos valores imobiliários. No próximo vídeo, tratemos agora sobre os tópicos finais acerca de uma S.A. Tópicos finais sobre S.A. Vamos a eles? É isso. Tópicos finais Tópicos finais